Olá pessoal eu sou Lucy Buzo estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafinha decorada espero que vocês gostem do vídeo para minha decoração eu vou usar a massa de biscuit eu vou abrir a massa de biscuit com o rolo até ficar uma espessura fina depois de aberta eu vou revestir a garrafinha toda com a massa passe a cola branca na garrafa para que a massa grude no vidro mas antes de colar não esqueça de passar um pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro se formar bolas de ar é só fazer um furinho na massa e retirar o ar para alisar a massa eu estou usando um creme hidratante essa massa de biscuit eu comprei pronta mas se você quiser fazer a massa de biscuit eu fiz um vídeo até um tempo atrás ensinando a fazer a massa de biscuit caseira eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo aqui em baixo enquanto a massa estiver úmida eu vou colar algumas correntes usando a cola branca e aí e aí e aí Amém. Não esqueça de usar a cola branca toda vez que for colar alguma decoração sobre a massa. Também vou fazer alguns arabescos com barbante. Amém. Amém. com a massa ainda úmida é possível fazer algumas marcações e para marcar a massa eu vou usar essa caneta Bic não esqueça de deixar o seu gostei de fazer um comentário e se inscrever no meu canal seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no Youtube com elogios, com sugestões dicas e até mesmo com críticas as críticas também são importantes pois são com elas que eu consigo melhorar meus vídeos também vou colar algumas miçangas pérolas, pedras e fazer algumas bolinhas com a massa de biscuit e aí 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 essa garrafinha não tem tampa então então eu vou modelar uma tampa com a massa de biscuit fazer uma bolinha e colar nesse toquinho de madeira inclusive essa foi a dica de uma inscrita aqui no canal que sugeriu que eu fizesse tampas nas garrafas e aí 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 ainda com a massa com a massa úmida eu vou colar pérolas e correntes sobre a massa e aí e aí Amém. Amém. Essa massa de biscuit demora 12 horas para secar. Depois de seca, eu vou pintar a massa e a garrafa com tinta acrílica na cor marrom. Depois que a tinta acrílica secar, eu vou fazer uma pátina na garrafa com tinta acrílica metálica na cor ouro. E essa pátina é bem fácil. Basta ir molhando o pincel na tinta e passar de leve na garrafa. Música Para finalizar a decoração, eu vou colar pérolas, pedras e algumas bijuterias. E para colar, eu estou usando o adesivo de silicone. Música 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 E para dar um brilho na decoração Eu vou usar a cola gel com glitter na cor ouro. Música Música E assim que a garrafinha fica. Eu gostei bastante da decoração. E vocês gostaram também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Beijo e até o próximo vídeo. Música Música